Então vamos dar uma olhada no Bitcoin e Ethereum, o que a gente pode esperar aqui agora no curto prazo. Eu vou mostrar para vocês por que eu estou vendido até então com o meu capital espiculativo e o que precisa acontecer para eu voltar aqui a me posicionar. Então bora lá para o vídeo de hoje. Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui então no Bitcoin e Ethereum. Não se esqueça aí se você gosta dos conteúdos do canal, deixa aquele like para apoiar, isso é muito importante. Como você sabe aí, eu não estou muito animado com o mercado, apesar de depois desse pump, eu fiz um trade muito bacana aqui nessa região dos US$38.000, mas aqui agora nesse momento pessoal, a gente está na região de resistência para o Bitcoin, a incerteza do mercado. A coisa deu uma melhorada aí com a questão da... parece que a Rússia deu uma afrouxada nas coisas, mas a gente não tem ainda sinais de melhora. Então por enquanto eu estou aqui ainda com o meu capital espiculativo, ainda por enquanto está vendido. Mas eu vou mostrar para vocês exatamente mais o final do vídeo, olhando esse gráfico aqui. Vou mostrar para vocês por que, qual vai ser o momento que eu vou voltar a me posicionar com o meu capital espiculativo aqui, baseado nisso aqui também, tá bom? Então vamos lá pessoal, vamos olhar aqui o Bitcoin primeiro, aqui no gráfico de 4 horas, o que a gente pode esperar. O que eu estou acompanhando aqui agora, que a gente poderia formar para o Bitcoin, tem o potencial de formar aqui também esse triângulo aqui, tá pessoal? Estou de olho nisso aqui. A gente tem uma linha de suporte importante também, tá? Essa linhazinha de baixo. Essa linha de cima aqui não está muito bem desenhada aqui, tá? Mas a gente podia tentar aqui ver se o Bitcoin ia formar um padrão desse tipo aqui, né? Começar a ficar andando aqui nessa região, até fazer um rompimento, tá? Eu considero que essa região aqui, essa região aqui próxima dos 41.700 dólares, até 1.600 até, a gente tem aqui, na minha opinião, um bom suporte, tá? Inclusive se a gente perder essa região aqui, a coisa pode ficar perigosa. Se a gente perder essa região, pessoal, vou ficar de olho aqui na região dos 40.000 dólares, tá? Vou até puxar aqui de novo o Fibonacci que eu mostrei para vocês nos últimos vídeos. Então pegando esse fundo aqui, a topo, vou ficar de olho aqui nessa região dos 40.900, aqui pode ser uma região interessante, e aqui a região dos 39.400 até aqui os 38.000 dólares, pessoal, tá? Inclusive essa região aqui dos 38.000 dólares seria realmente uma oportunidade incrível, né? De a gente comprar aqui, se o Bitcoin voltar aqui nessa região, tá? Mas também se ele voltar aqui é um pouquinho perigoso, dependendo de como vai estar o mercado, né? Se o mercado aí, né, SP500, a gente vê que está tendo sinais de melhora, o Bitcoin cair aqui, pessoal, tá? Realmente pode ser uma compra bem interessante, né? Ainda mais se a gente tiver bastante liquidação aí do pessoal dos longs aqui, realmente pode ser uma região de entrada interessante, mas eu vou ficar satisfeito aí já poder comprar nessa região aqui dos 40.000 dólares, seria já muito bom aqui a gente começar a se posicionar, tá? Inclusive a gente pode ver aqui no VPBR, ó, que essa região aqui próxima, essa região aqui dos 39.000 dólares aqui, a gente tem um suporte interessante, então a gente pode começar a avaliar aqui de buscar entradas, né? E ir botando os top loss aqui, por exemplo, nesse último fundo, tá? Esse fundo aqui, por exemplo, a região aqui dos 36.000 dólares, que pode ser uma região interessante, tá? De trabalhar com top loss. Mas eu vou mostrar para vocês, inclusive, um outro gráfico aqui nesse vídeo, como a gente pode buscar regiões suportes importantes aqui, porque eu até estou usando mais essas outras regiões aqui do que análise gráfica, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês porque aqui tem funcionado muito mais para mim. Eu vou, inclusive, fazer uns tutoriais aqui no meu canal sobre isso, tá? Que tem me ajudado bastante nos meus três. A Bitcoin agora está aqui na região dos 43.000 dólares aqui caindo, tá? Então, eu continuo aqui, por enquanto, ainda vendido, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui o que eu estou fazendo aqui. Qual vai ser o momento que eu vou realmente flipar aqui? Vou flipar para bullish, tá, pessoal? Então, em relação ao Bitcoin, assim, a gente vai ficar aqui nessa região, aqui nesse possível triângulo, tá? Que não está formado ainda, mas estou cogitando aqui, a gente podia ficar aqui um tempo aqui, inclusive, vim retestar essa região aqui próximo dos 42.000 dólares, né? Vim testar, voltar, tá, galera? Então, esse aqui é esse que eu estou acompanhando aqui agora, tá? A gente pode começar a fazer uma formação assim. Então, essa é uma região, na minha opinião, de uma região que não é uma região interessante de trading, tá, galera? Eu acho que é uma região que a gente tem que ficar aqui um pouco mais observando o gráfico, observando o mercado, tá? Se a gente conseguir aqui, ó, se a gente perder essas regiões aqui, a gente pode avaliar de fazer, buscar entradas a partir aqui da região dos 40.900 dólares, a gente pode começar a avaliar, né, possíveis entradas. Inclusive, a gente tem uma linha de suporte importante, a gente vem lá de trás também, tá, que eu comentei para vocês nos últimos vídeos, ó, essa linha vem lá de trás aqui, uma região que encheia suportes e resistências, tá? Então, a gente poderia vir aqui de novo testar essa linha aqui, regiões mais abaixo, né? Inclusive, romper esse fundo aqui, ó, buscar a região dos 40.900, mais ou menos, a gente daí, daí sim, Bitcoin, depois de pegar a liquidez necessária do pessoal que estava longando, a gente poderia, né, ver o preço voltando a subir, tá? Então, nessa região aqui, por enquanto, enquanto o Bitcoin não perder aqui, essa região aqui, ó, dos 41.700, eu não vou fazer nada. Enquanto a gente não romper aqui, pessoal, tá? Honestamente, essa região aqui dos 45.000 dólares também não vou fazer. 45.700, eu também não vou estar fazendo muita coisa, tá? Até a gente pode olhar aqui, VPVR, ó, essa região aqui, diria que essa região dos 40... 45.000 dólares, vamos botar aqui, tá, pessoal? A gente conseguir romper isso aqui, eu daí não vou... Enquanto isso acontecer, eu não vou nem ficar muito preocupado com Bitcoin, tá? Então, coloquem os alertas de vocês aí, tá? É o momento de ficar observando aqui, tá? Mas, por enquanto, pessoal, a gente está aqui... Eu estava, até algumas horas atrás, aí, bastante bearish ainda, tá? E agora, estou numa região neutra, diria para vocês, tá? Porque eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho nesse gráfico aqui que eu falei, tá? Porque eu estou aqui um pouquinho mais neutro, mas eu estava bastante bearish porque a gente via que tinha bastante liquidação, tá? Regiões de liquidação aqui dos longs aqui abaixo, tá? Então, o preço poderia buscar. Agora, a gente está numa região um pouquinho mais neutra. Eu vou comentar um pouquinho para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, em relação ao Ethereum, basicamente é a mesma coisa, tá? Então, o Ethereum está seguindo aqui com o Bitcoin. A gente tem essa formação de possível ombro, cabeça e ombro aqui, tá? Se a gente romper essa linha aqui de cima, laranja, ó, e conseguir fazer um suporte acima dessa região dos 30... De essa região aqui dos 32... 33.280 dólares, e conseguir fazer um suporte aqui, pode ficar interessante para o Ethereum, tá? Antes disso, galera, eu acho que também é o momento de observar. Se a gente perder essa região aqui, ó, a região dos 2.800, daí a gente vai ficar olhando o Fibonacci aqui de novo, ó. Fibonacci de novo para poder comprar aqui, se posicionar nessas regiões aqui dos 2.700 até os 2.600 dólares, pode ser excelente entradas aqui, tá? Para o Ethereum. Desde que o mercado também, de novo, né? A gente não esteja num cenário de pânico do mercado, os P500 desabando, pessoal. Daí, eu aconselho vocês aí não ficarem muito animados, não, tá? Eu estou aqui avaliando de comprar nessas regiões de Fibonacci desde que o mercado não esteja aí, né? Não esteja despencando aí esse P500, tá? Então, a gente pode... Se for uma manipulação do mercado mesmo para caçar liquidez do pessoal, como no Ethereum aqui, vou mostrar para vocês que o Ethereum tem bastante liquidez abaixo, tá? Bem mais que o Bitcoin, no caso, nesse momento. Então, para mim, o Ethereum também pode ser uma portade bem interessante aqui a partir da região dos 2.700, tá bom? A gente pegar aqui esse fundo aqui, esses tops da galera e a gente conseguir fazer posições aqui para o Ethereum, tá, galera? Então, vamos olhar aqui nesses gráficos que eu mostrei porque eu queria falar para vocês, né? Por que que eu estou aqui... Estava até o momento aí, né? Bastante bearish. Postei no meu alerta do Telegram faz algumas horas aí, mais ou menos umas três horas, antes do preço dessa caída aqui para o Bitcoin, tá? A gente estava na região aqui próxima aqui dos quase 44 mil dólares e eu falei para vocês que eu estou aqui, né, com mais bearish para o Bitcoin porque tinha bastante liquidez aqui abaixo. Então, o que eu quero dizer com isso, galera, tá? Esse site aqui, ó, é o site High Block Capital aqui, tá? Tem uma ferramenta muito bacana que eu estou acompanhando há bastante tempo aqui já, tá? Vou trazer para vocês aqui no canal essa ferramenta. Eu estou pagando aqui pelo serviço, tá? Não é um serviço muito barato, não, tá? É um serviço, na verdade, caro aqui. A gente tem pago 100 dólares por mês aqui para poder ter acesso às informações. Mas aqui a gente pode ver, e eu vou compartilhar essas informações aqui no canal, tá? Então, galera, deixa aquele like para apoiar aí, né? É de sempre. Vou trazer para vocês sempre isso aqui quentinho, tá? Todos os dias a gente vai acompanhar onde tem mais liquidez aqui, tá? Nas principais criptomoedas, tá? Aqui eu estou no gráfico do Bitcoin. E a gente pode ver o seguinte, ó. Aqui é o Binance, tá? Aqui nesse site a gente pode ver Binance. Aqui eu estou botando aqui a granulidade, botando Tier 5 para agrupar mais as ordens, tá? E a gente pode ver o seguinte, pessoal. Nesse momento, tá? A gente tinha aqui, ó, essa região verde aqui, ó, nessa delta aqui a gente pode ver que tinha mais liquidez abaixo, tá? Então, o que significa o quê? Se o preço cair, a gente vai poder liquidar mais, pessoal, que está fazendo long, tá, pessoal? Então, por isso que quando a gente estava aqui na região dos 44 mil dólares, eu estava continuando aí, né, continuo, né, bearish para o Bitcoin. A gente ainda está aqui, ó, com mais liquidez abaixo, na minha opinião. A gente tem mais liquidez ainda abaixo do que acima, tá? Então, para as baleias aí, né, para as instituições, aí vale mais a pena jogarem o preço ainda mais para baixo, tá? Para pegar a liquidez dessa galera que está fazendo long antes de jogar o preço para cima, tá? Então, nesse momento ainda faz mais sentido, tá? Antes aqui, quando a região dos 44, fazia muito mais, mas a gente acabou aqui, ó, se eu dar um zoom nesse gráfico aqui, a gente pode ver, ó, que a gente acabou pegando, é, pegando essas liquidez aqui, a liquidez que estava aqui em regiões abaixo. A gente foi caindo com o preço e foi liquidando essa galera aqui, tá? Então, foi, foi, acabou, foi liquidando e ainda tem espaço, na minha opinião, para liquidar mais aqui, ó. Logo aqui nessa região, eu vou dar um zoom um pouco mais, a gente pode ver, ó, a gente tem aqui, cerca de um pool de 40 milhões de dólares aqui, nessa faixa aqui dos 42 mil, 42 mil e 600 dólares, que eu acho que até o Bitcoin foi, tá? Esse aqui é o gráfico da Binance, aqui é o Binance Purp, né? Então, deveria aqui, aqui no Bitcoin, na Bitstamp, ele chegou nessa região aqui o preço, tá? Deixa eu até confirmar aqui no gráfico da Binance Purp, para ver se a gente foi aqui ou não. Esse aqui é o gráfico da, é esse aqui da Binance, só, a gente chegou na região de 42 mil e 800, deixa eu ver esse candle aqui, foi na região dos, confirmando aqui para vocês, esse candle aqui, a mínima foi 42 mil e 890, tá? Então, na minha opinião aqui, se a gente voltar para essa tela aqui, a gente ainda aqui, ó, dando zoom, deixa eu voltar aqui nesse zoom, tá? Esse gráfico aqui, ele até acabou, ele acabou dando um refresh aqui agora para mim, então a gente pode ver que essa região, a gente tem ainda o espaço mais aqui para liquidar o pessoal abaixo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, cerca de 40 milhões, quase 48, 49 milhões de dólares aqui, né? Essa região aqui abaixo, aqui dos 42 mil 700 e... Deixa eu ver aqui, ó, região dos 42 mil... 792 dólares aqui, tá? O Bitcoin tem um pool de liquidação aqui forte, depois aqui mais abaixo, na região dos 42 mil e 300, a gente tem aqui cerca de 40, quase 50 milhões de dólares também, tá? No pool de liquidação. Então, para o mercado aqui, tá? Faz bastante sentido ele ir mais abaixo aqui, pegar liquidez e depois voltar a subir, tá? Voltar a subir para poder daí sim, é... Fechar aqui o pessoal do long, dos longs e depois voltar a subir com o preço, tá? Então, por enquanto aqui, pessoal, tá? No curto prazo, a gente tem liquidez mais abaixo, mas está numa região neutra, tá? A gente tinha muito mais liquidez quando a gente estava aqui na região uns 44, mas agora o preço deu essa caída, né? Para pegar essa liquidez, a gente pode ver o preço aí dando uma estabilizada um pouco antes de esperar o pessoal se posicionar para as baleias delas decidirem para onde elas vão ir, tá? E elas vão ir para onde tem, o mercado vai ir para onde tem mais liquidez, pessoal. Por isso que eu estou cada vez mais olhando esse tipo de informação, porque realmente me ajuda muito aqui, tá? Essa aqui é uma informação que é muito importante para mim aqui para tomar decisão se eu vou estar mais bearish ou bullish aqui no curto prazo. Aqui para o Ethereum, a gente pode ver que aqui, o Ethereum a gente tem mais liquidez abaixo, tá? Então, para o mercado aqui faz mais sentido o mercado, ele acabar caindo um pouco mais para o Ethereum, tá? Aqui no curto prazo, para a gente poder pegar as liquidações aqui. Logo, muito perto aqui, vou dar um zoom aqui para o Ethereum, deixa eu conseguir dar um zoom aqui que está um pouquinho... Deixa eu só limpar essa tela aqui. Vou dar um zoom exatamente para mostrar para vocês aqui essa região. Aqui, então aqui, para o Ethereum a gente tem aqui logo próximo aqui dessas regiões aqui, próximo dos 13 mil dólares aqui, mais ou menos, aqui abaixo, a gente tem cerca aí 30 milhões de dólares, aqui 25 milhões de dólares, tem bastante potencial aqui para o Ethereum, de pegar essa liquidez aqui nessa região aqui antes de continuar subindo, tá? Então, para o Ethereum aqui também está um pouquinho bearish no curto prazo, tá galera? Então, estou acompanhando bastante isso aí para os mercados aqui para poder tomar a decisão, tá? Como a gente está em uma região de uma região de consolidação do preço, para mim é interessante aqui ficar de olho nisso aqui, tá? Para poder tomar as decisões. Mas, obviamente, pessoal, se a gente começar a pegar uma tendência aqui, isso aqui não vai funcionar tão bem, eu gosto de olhar isso aqui para regiões que a gente está consolidando o preço para ver para onde a gente pode ir, qual que é a probabilidade maior da gente ir para cima ou para baixo. Nesse momento aqui, para mim, Ethereum a gente está com... não está muito interessante para o Ethereum. Para o Bitcoin a gente está um pouquinho mais neutro, tá? mas ainda um pouquinho bearish, na minha opinião, tá bom? E outra coisa que eu quero mostrar para vocês também que é importante nesse gráfico, aqui tem um gráfico interessante mostrando aqui o perfil do Open Interest. Isso aqui é uma ferramenta muito bacana que eu quero fazer um tutorial para vocês também. A gente pode ver aqui que a gente tem um suporte muito forte aqui nessa região, aqui dos 42 mil... 42.500 dólares aqui, tá? Tem mais de 122 milhões de posições abertas nessa região. Então, a região aqui dos 42.500 dólares vai ser um suporte muito bom para o preço. E como a gente pode ver aqui, tem muita gente presa aqui nessa região dos 43.600, tá? Então, provavelmente o mercado aqui viu que o pessoal acabou aqui nessa região entrando em longa aqui, tá? Inclusive, a gente pode ver aqui no TRDR. A gente pode ver no TRDR também o seguinte, a gente viu aqui o nosso long short ratio subindo nessa região. A próxima aqui dos 42.600. Foi mais ou menos aqui. A gente viu que o nosso long short ratio cada vez subindo mais. Então, tem gente presa aí ainda, tá? Nessa região acima aí dos 43.600 dólares. Então, aqui a gente está exatamente nesse meio aqui agora, pessoal, tá? Então, tem mais gente presa acima, na minha opinião, do que abaixo. Então, a gente tem um suporte bom aqui na região dos 42.500 dólares. Vale muito a pena acompanhar. Eu vou fazer um tutorial dessa ferramenta para vocês aqui, tá? Porque eu acho que isso é muito mais importante acompanhar isso aqui do que ficar acompanhando aí suportes em candles e regiões de resistência ali, de VPVR. Eu acho que isso aqui, pessoal, realmente é incrível, tá? Eu tenho feito alguns backtests aqui e tem funcionado muito bom, muito bem para mim aqui. Então, é a forma que eu estou mais aqui acompanhando o mercado. Beleza, galera? Então, basicamente, o que tem para vocês é isso. Eu estou aqui agora para o Bitcoin, tá? Neutro para bearish. É isso que está acontecendo aqui agora. Vou manter, por enquanto aí, né? Vou manter aqui vendido o capital. Eu só vou realmente voltar a posicionar aqui se a gente tiver oportunidades aqui mais abaixo, tá? Realmente com liquidações aqui de longs. Quando esse gráfico aqui também, tá? Que eu vou atualizar para vocês cada vez no grupo Telegram. Quando esse gráfico aqui do Bitcoin, ele começar a ficar vermelho aqui nessa região aqui abaixo, quando a gente vê que tiver liquidez acima, liquidez acima aqui do pessoal dos shorts, daí sim eu vou começar a me posicionar aqui mais para jogar no lado contrário, pessoal. Jogar junto com as baleias aqui, junto com o mercado, tá? Para poder, né? O pessoal que vai se ferrar aqui em cima, né? Que está botando, shortando essa região. Eu vou lá, né? E vou junto com o mercado aqui pegar a liquidez deles, tá? Essa aqui é uma estratégia aí que eu estou... É assim que eu estou operando aí recentemente aqui também Bitcoin e criptomoedas, tá? Isso serve para todas as outras moedas, inclusive é o time do Orca Sinais. Aliás, pessoal, se você não conhece, é o Orca Sinais, tá? Vale muito a pena. O Orca Sinais é o meu grupo de sinais. Então, vou deixar o link também aqui na descrição. A gente bota aqui a análise, tá? Que a gente está fazendo os resultados também. A gente tem, inclusive, um relatório PDF que a gente mostrou os resultados de janeiro. Então, se você quiser participar do grupo free, tem o link aqui abaixo também. E também tem o grupo VIP Premium aí, tá? Se você quiser participar, que a gente bota os sinais detalhados para vocês. E isso aqui também a gente vai começar, né? Cada vez mais usar aí, mostrar para o pessoal que está no VIP, tá? E Premium, para vocês ficarem cientes aí de não ficar mal posicionado no mercado, tá? Nesse momento aqui, por enquanto, o Bitcoin está numa região neutra para bearish, tá? Eu vou esperar aqui a gente flipar, né? Fazer mais liquidação desses longs aqui para a gente poder buscar operação. Agora, vamos olhar aqui a SP500, porque a SP500 também é uma coisa importante, né? A gente está aqui agora lutando nessa linha de tendência aqui, essa LTB. Então, essa região aqui que é importante acompanhar. A gente fez um falso rompimento aqui, ó. Foi lá buscar essa região de 68, né? Como eu disse para vocês também. Para mim, a SP500, galera, para a gente poder ficar aqui, ó, voltar a ficar bullish, a gente tem que romper essa região aqui, tá? Essa região aqui do 68, que está aqui nos 4.579 pontos, tá? Então, a gente tem que romper isso aqui para poder realmente flipar aqui, voltar a ficar bullish com a SP500, tá? Então, a gente está aqui agora nessa resistência dessa LTB, tá? Que é uma LTB importante. Se a gente der um sinal aqui nela e manter esse suporte, tá? Seria já um sinal importante, tá? De a gente acompanhar. E se isso acontecer e o Bitcoin dê a oportunidade para a gente comprar mais embaixo, galera, vai ser o melhor trade que vocês podem fazer aí, tá? Aqui agora no curto prazo, né? Obviamente, tem que acompanhar esses dois gráficos ao mesmo tempo, né? Ver se a SP500 voltar a ficar bullish. O Bitcoin dê a oportunidade e a gente vai buscar aí a operação aí de compra, tá? Por enquanto, ainda continua a região neutra para a bearish até poder ver esse sinal verde do mercado. Tá bom, galera? Estou acompanhando também aqui o índice do dólar que também está em uma região aqui de definição, né? Sobe e desce. Fez aqui, ó, fez um golfo de baixo aqui já, enfim. Tá bem complicadinho o índice do dólar. Não está dando muito... Não está muito claro para onde o mercado quer ir aqui agora, tá? Obviamente, a SP500 ainda continua bearish, né? Inclusive, daqui a mais ou menos aí 30 dias a gente vai ter a reunião aí, a reunião para definir o primeiro anúncio aí de aumento de taxa de juros lá do Fed. Então, o mercado está aí numa indefinição aí para onde vai ir e como é que vai ser, tá, galera? Então, ainda mais com todas as incertezas aí do mundo com guerra, enfim. Isso gera, né? Um momento de certeza deixa o pessoal aí mais averso ao risco, né? Então, eu aconselho vocês também ficarem aí mais conservadores. Beleza, galera? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram aí, deixa aquele like para apoiar e a gente se vê amanhã para mais uma análise aí do Bitcoin e de criptomoedas. Um abraço!